Olá meus amigos do canal, gente hoje eu vim mostrar pra vocês, tirar uma dúvida de um inscrito do canal que falou, ficou um vídeo meu que eu fiz passado, que ficou sobre, eu ia falar sobre plantas que você recupera com apenas uma folha ou que estão muito debilitadas e você não sabe o que fazer e amarrar no tronquinho naturalmente é a melhor opção pra você salvar uma orquídea eu vou mostrar pra vocês algumas plantas que eu salvei com apenas um bulbo, tá? Primeiro eu quero começar com essa catleia híbrida que eu não sei qual é, tá? A pessoa que me deu disse que é vermelha e por não saber cuidar de orquídeas, me deu esse bulbo, olha que eu amarrei aqui no cantinho, ele deu esse outro mais fraquinho, primeiro ele deu esse, tá? Esse aqui, olha, pequenininho, depois veio esse magrinho, já, esse aqui lindo agora, olha bifolhado e já está vindo uma brotação nova aqui, deixa eu ver se eu consigo focar pra vocês aqui, olha, tem um bichinho aqui, ele tá grudado olha que coisa mais linda, ele tá vindo com uma brotação já de novo acredito que nessa próxima brotação ele já vai florescer, porque já tá em um porte bem bom pra ela então o próximo broto já vai vir bem maior, tá? mostrar pra vocês também esse outro híbrido, na verdade essa planta foi o seguinte uma amiga minha chamada Cecília, ela é de São Paulo, ela mandou pra mim algumas mudas de arundina junto com a muda de arundina ela mandou essa folha, dessa eu acredito que seja uma epicatleia porque, ou um abraço catleia, não sei aí, eu amarrei nesse toquinho com um pouquinho de esfague na base, vei que ela é cortada aí, ó era uma folha só, e ela deu esses dois brotos, pequenos, de início e cada broto desse já está vindo uma nova brotação então sim, gente, amarre num tronquinho acoplado, um vasinho pequeno, olha a planta vai se desenvolver bem, você pode conseguir salvar sim é difícil? É, mas não é impossível, tá? aqui tem outro caso, dessa Oncírio ó, é uma chuva de ouro, eu ganhei esse bubo, olha que bubo já velho, bem acabado ele brotou, aí no que ele brotou, eu já corri, grudei, amarrei o broto dele aqui com esse bicho, e olha, ele já brotou, tá? já deu outro broto, vejo que isso aqui já é um outro broto novo olha, e nesse broto novo, já está vindo outro broto novo aqui e ela está super, super enraizada já olha que coisa mais linda e mimosa como ela está num tronquinho, não está em vaso, pode ser que ela se sinta em natureza e pode me dar uma floração, ainda não tive floração dela outra planta que eu quero mostrar para vocês também, que eu salvei com um bubo na verdade era um cake, tá? é o meu dendróbio quingiano, vou mostrar ele para vocês olha, ele era esse aqui ele era esse grande aqui, que era um cake aí depois ele deu esse outro cakezinho de lado, deu uma brotação depois veio essa um pouco mais vigorosa, é bem gordinha e já está vindo outra brotação aqui eu não espero ele florescer também, eu também não insisto minhas plantas esse negócio de ficar tacando em sol, tacando adubo, tacando isso, tacando coisa demais eu aprendi o adubo com o adubo da forte ou rimitsu, agora estou usando o rimitsu também nele, tá? coloquei há uma semana e meia mais ou menos o rimitsu e está super bem, as plantas estão gostando eu estou vendo um bom resultado pelo menos em enraizamento de novos brotos que antigamente os brotos demoravam muito soltar raiz, agora já estão soltando raiz com mais facilidade depois do adubo rimitsu agora eu quero atualizar para vocês uma coisa que eu queria mostrar também que é os meus catacetos e algumas plantas em especial principalmente, teve uma dúvida muito grande alguém perguntou sobre como amarrar orquídeas o que acontece com se amarrar orquídeas em árvores vivas eu tenho um pé de abacate aqui no fundo vocês estão vendo eu vou mostrar que tem duas plantas amarradas no pé de abacate e como elas estão mas eu vou mostrar os catacetos primeiramente eu quero mostrar esse cataceto muito pesado olha, o ano passado ele me deu 16 cachos florais esse ano já começou a brotar está com dois brotos, um novo vindo aqui e esse que já está mais desenvolvido com duas artes bem lindas floração masculina, pelas artes você vê muito bem que se trata de floração masculina meu cataceto black, lindo olha o vigor, o tamanho dessa planta eu não pretendo tirar ela aqui por tão cedo já que tem muito espacinho aqui ainda deixa ela entorceirar aí qualquer coisa, quando ela estiver bem grande aí eu passo para um vaso maior porque eu não vou mexer na toceira dele simplesmente eu posso dar algumas picotadas entre os bulbos bem de leve para fazer com que saiam mais brotações mas mexer, de cortar e fazer picoteamento dele eu não quero porque é uma planta muito vigorosa, muito bonita e muito florífera olha o tamanho e a gostura dessas artes olha o vigor desse broto, a saúde desse broto vou mostrar para vocês os outros que estão no tanquinho com hastes florais também espera aí, deixa eu pegar aqui ai, é pesado, porque é só brita, ele é só plantado em brita, tá gente, é muito pesado agora eu vou mostrar para vocês as coisas que estão acontecendo aqui e olha os catacetos, quer ver? deixa eu andar aqui, porque é muito apertado ai, velho corde olha uma haste floral olha o outro lá atrás aqui também, ó com outra haste floral todas as florações masculinas olha essa haste floral que coisa mais linda olha a primeira haste dele olha, esse daqui está vindo com três brotações novas uma, duas, três esse aqui já floresceu esse ano aqui e já está soltando a segunda haste floral desse ano também no tronco olha que coisa mais linda essa outra haste floral então todos estão vindo com florações masculinas, tá? atualizando que eu já estou perto olha que coisa mais linda da espata saindo da minha catelea metistoglossa olha que broto lindo, vigoroso tá? aqui tem outra com brotação olha como é que o broto já está já está abrindo a folha ainda não vi formação de espata e ó, nunca floresceu comigo vou esperar rezar para ver se ela vai florescer agora eu vou mostrar para vocês as orfídeas que eu falei que estão em árvore viva tá? olha essa falainops deixa eu ver se eu consigo mostrar olha o vigor dessa falainops olha o enraizamento desta falainops e está o que? na árvore viva olha olha o enraizamento olha aqui do outro lado como está o enraizamento tá? adubação foliar nunca deixo de aplicar adubação foliar nela tá bom? aquela minha aquele dendróbio denfal meio híbrido está com três novos brotos após a floração que eu mostrei a floração dele olha que os brotos mais lindos gordos vigorosos ela está procurando a luz eu percebi isso pelo entortamento do bulbo porque aqui faz um pouco mais eu ainda cortei alguns galhos lá para cima mas não adiantou nada então eu vou passar ela mais para o lado de lá que é onde pega mais luminosidade queria mostrar para vocês também esse cataceto que era um bulbo eu amarrei esse bulbo aqui e olha o enraizamento e a brotação nova vai ficar aqui não vou tirar tá bom? mais uma falainops vindo com haste floral essa falainops eu tenho um vídeo dela que eu replantei ela há pouco tempo acho que tem uns quatro meses três, quatro meses que eu replantei ela e que eu postei isso no canal tá bom? olha a saúde da planta olha a outra aqui que já floresceu também folha nova que veio ó muito saudável olha que coisa mais linda chega brilha essa daqui que é a mais bonita que está no tronco já está acabando a floração olha oi gente que triste olha acabando a floração essa daqui ainda está bem vigorosa mas olha após a chuva olha como estão as raízes a grossura das raízes dessa planta ó olha que coisa fantástica o enraizamento logo logo tem outro vídeo também onde eu mostro ai meu epidêndro latilabre que está com botões lançou a arte floral com botões logo logo vai estar no canal esse vídeo também olha como estão as minhas chantos ó que coisa mais linda está depois das chuvas ela bombardeou em flores olha que coisa mais fantástica essa menininha olha olha o tanto de botões que ainda tem ó aqui embaixo tem ó isso aqui todos esses pontinhos redondinhos todos são botões aqui mais uma planta que eu salvei apenas com o bulbo que é o meu epidêndro nocturno era só esse bulbo com essa folha ali que só tem uma folha e olha o novo broto olha o enraizamento ó aqui pra dentro tudo tem raiz nova olha estão vendo que elas são meia branquinhas minha valqueriana que eu também outra que eu salvei porque ela ela praticamente veio eu achei que ela não ia sobreviver pra mim estava dada como morta e olha ela soltou um broto aqui dentro deixa eu ver se eu consigo focar pra vocês ó um broto e olha o enraizamento dessa planta ó perfeito vai sobreviver acredito eu né porque eu não sei porque eu tenho uma sorte muito grande em salvar plantas aqui tem outro no tronquinho um dendróbio olha o enraizamento desse dendróbio já após colocar dele aqui olha é muito lindo né agora também é o período dos oncitos e ceboletas estarem brotando os meus todos estão com brotações novas todos mesmo isso é uma folha nova olha que coisa mais linda que saiu tem esse aqui também com brotação nova ó deixa eu conseguir focar ó brotação nova brotação nova vindo aqui ó brotação nova no outro lá em cima todos estão com brotações novas já tá acabando a floração e não queria não é tão cheiroso não tão bom e olha o enraizamento o que que eu digo do remites após uma semana e meia ele não tava enraizando pode ter sido remites e pode não ter sido mas olha que coisa mais linda quantidade de raízes novas que essa planta tá tendo ó deixa eu ver se eu consigo focar aqui olha quantidade gente é muito enraizamento olha os brotos a saúde do vegetal dos brotos novos que vieram ó essa daqui começou a abrir a folha olha o tamanho gente dessa brotação ó o último broto dela foi essa e agora olha esse broto tá enorme enorme que vem assim tá muito gordo muito é porque vocês não conseguem ver daí mas tá muito gordo e ele já começou a lascar a folha pra abrir então provavelmente Deus abençoe que vem uma espata nele já pelo menos pra mim saber que ela tá apta a florescer tá porque eu tenho muita curiosidade nela porque ela é uma catleia muito bonita brotação nova olha como está a minha catleia bicolor a brotação linda brotação mais uma salva olha no tronquinho olha aqui em cima outra dela na verdade elas vieram sem folha praticamente mortas tadinhas olha lá dentro ó um broto vindo ali então é isso que eu queria mostrar pra vocês tá gente ah olha minha coroa imperial linda já tá acabando a floração também então é isso que eu queria mostrar pra vocês hoje gostaria que vocês tivessem um bom dia e que curtam compartilhem meus vídeos tá não esqueça de dar o like não pra ajudar o canal a crescer e sempre eu tá trazendo alguma coisinha nova diferente pra vocês tá bom um super beijo tchau 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 Obrigado.